A busca do Palmeiras por reforço no mercado da bola não fica limitada apenas ao time profissional. Nas categorias de base, o Verdão também busca constantemente novas revelações no futebol brasileiro e até no exterior. O mais novo reforço contratado é o zagueiro Adrielson, destaque da base do esporte. O site torcedores.com apurou e confirmou que o garoto de 19 anos assinou o contrato de empréstimo com o Palmeiras até o dia 31 de janeiro de 2018, com possibilidade de compra de parte dos direitos econômicos do atleta durante este período. O principal teste do jogador será a Copa São Paulo no início do ano que vem. O zagueiro Kleber do Santos nem mesmo conseguiu se firmar como titular da defesa santista. Está próximo de reforçar outro clube da Série A. Segundo informações, Kleber interessa o São Paulo e Botafogo e pode deixar o peixe nos próximos dias. O zagueiro está insatisfeito com a falta de oportunidade e a reserva na equipe e já manifestou seu desejo de deixar o clube paulista. O empresário de Kleber confirmou que existem propostas pelo jogador, mas que acredita na permanência do zagueiro no Santos Futebol Clube. O zagueiro Gil Escoríntias e que atualmente defende o Xandolo nem da China, pode estar com o passaporte carimbado para voltar ao futebol brasileiro. Segundo informações, Gil interessa ao Flamengo que tenta um empréstimo do jogador por uma temporada. O clube chinês já declarou que só libera Gil caso receba cerca de 20 milhões de reais pelo jogador. O empresário do zagueiro confirmou o interesse do Flamengo e aguarda por uma reunião nos próximos dias com o Xandolo Neng para tentar um acerto. Então é isso mano, esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado, se vocês gostaram não se esqueça de deixar o seu like, chegando a 100 likes a gente vai trazer mais vídeos sobre o mercado da bola, beleza? Se você não for inscrito, se inscreva no canal, ative o sininho para não perder nenhum vídeo e compartilhe com seus amigos para estar apoiando no crescimento do canal, beleza? Compartilhando o vídeo vocês ajudam bastante no crescimento, então dá essa força para o canal, mano, dá essa força aí para mim e compartilhe o vídeo aí com seus amigos, seja no WhatsApp, seja no Facebook, etc. Então é isso, valeu aí por assistir até o final, obrigado e tchau. Fogo no bruxo, escuta a luz e larga os controles remoto, o Brasil não treme, chefe.